Bom dia, hoje é 21 de abril né, eu comprei uma foice aqui ó, Tramontina, e já fazia fio. Fazia fio, eu tenho duas foices já daquelas velinhas, ferrujadas, resolvi comprar essa aqui, porque no primeiro lugar eu não acho né, nessas mesmas bagunças, eu acho que uma tá até dentro daquele tonel de plástico ali que o cachorro gosta de brincar, eu não quero nem que eu toque no tonel dele. Mas a vez do vídeo, né, porque é o seguinte ó, hoje tem a internet, a internet ele deu poder pras pessoas né, falarem o que pensam né, exprimir essas ideias, o que eu acho bonito isso. Só que, muitas vezes as pessoas elas não querem se dar conta que todo mundo tem direito a ter uma opinião. Então, dizem que o Humberto Eco, dizem que o Humberto Eco falou que a internet deu voz aos idiotas né. Mas eu acho que, na verdade a internet, esses meios de comunicação, Whatsapp, Youtube, Facebook, tem Twitter, tem Instagram, eu já nem uso isso, porque na verdade o meu sonho é me afastar de tudo isso, à medida que eu vou envelhecendo. Mas ela deu pras pessoas a oportunidade de elas se expressarem. não só a se expressar, mas a gente começa a conhecer as outras pessoas né. Agora mesmo de amanhecendo eu estar apelando para um colega meu, assim, olha, nós estamos vivendo uma realidade que se eu disser para ti que tu é feio, se a nossa amizade não é sólida, ela acabou ali, acabou aqui né. porque hoje todo mundo tem a sua opinião. Então, as pessoas elas falam o que elas querem. E a gente tem que ter uma inteligência emocional e forte para aguentar isso e contornar né. As pessoas estão aí dizendo um monte de coisa. Por exemplo, essa pandemia que a gente vive aí, ela é motivo aí de política. Cada um diz uma coisa né. Cada pessoa tem uma opinião, até eu tenho a minha né. Posso estar totalmente errado. E o que me dói né, é que a gente fala, por exemplo, eu sou professora de microbiologia, eu faço mais de dez anos né, onze anos que eu dou aula de microbiologia só no Instituto Federal né. Já trabalhei com isso, já dei aula disso em outros lugares né. E a gente vive assim uma situação que tu fala para o aluno assim, olha não aperta a mão, não se aperta a mão. Se tu sai pelo mundo, esse mundo afora aí, não se aperta a mão. Agora se você é uma mulher muito bonita né, todo mundo quer apertar a mão né. E as pessoas mantêm distância, porque vem uma grande epidemia aí. Tu fala para o aluno, principalmente o aluno adolescente, eles saem rindo né. Aí depois fica atacando no corredor. Ah professor, tudo bem? Não é? Vira motivo de chacota, de piada. Mas a resposta tá aí ó. Essa pandemia pra mim, ela não é tão séria. Pra mim ela é educacional, vem outras piores aí. Ninguém fala que o HIV já matou trinta e dois milhões de pessoas. As pessoas esqueceram, estão morrendo aí né. Tem HIV, tem um HTLV né. Nós vemos uma pandemia, uma epidemia grande de tuberculose. Tem aquelas, aqueles micro-organismos que eu nunca falo em sala de aula né. Cifras, gonorreia, quando eu digo assim ó, tem uma gonorreia aí que mata em quatro horas. E todo mundo que trabalha na área de saúde sabe que essas doenças aí, por exemplo, gonorreia é sintomática em muita gente. Clamídia, quem fala de Clamídia? Quem fala de Clamídia é quem trabalha com microbiologia, laboratório de microbiologia, internacionais clínicos. Aqui em Goiás é o estado que cresce maior o número de rancinias. Perde pro Mato Grosso. O Brasil tá em segundo lugar no mundo em rancinias. Perde somente pra Índia, que tem mais de um milhão de pessoas. Então, são um monte de coisas assim que a gente fala né, um monte de ideias e ideologias. Ela entra numa vida e sai na outra. As pessoas não querem saber. Elas querem saber a verdade delas, a realidade delas. As pessoas falam coisas, fazem coisas e são super inconsequentes. E se a gente chamar atenção, se a gente falar, elas ficam bravas. Elas não querem. Elas acham que a minha verdade é a minha verdade. E às vezes eu vejo na internet, tem gente que fala que tem que abrir processo. E é complicado. Então, o ser humano, ele esqueceu que tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Né? E se a gente não se cuidar, eu posso ter uma vida... Como assim, eu vou usar aquelas palavras devastas, andar com um monte de gédio, sair socializando. E pegar uma doença e trazer pro meu vizinho. Né? E eu saí aqui na rua, aqui, dou uma tossida ali, contaminar o meu vizinho. As pessoas aqui no Brasil, elas se esqueceram do que acontece na casa dos outros. Vai acontecer na casa... na casa minha, né? Quando eu era criança, né, eu aprendi a ver isso sozinho. Porque as outras crianças não brincavam comigo, né? Meu irmão menor, que era loirinho, brincavam, né? Ele era loirinho, eu era queimado no sol, era bem pretinho. Mas, aquelas famílias organizadas, né? Que tinham papai, mamãe, né? Tinha salada de fruta, né? À noite, na janta, né? Tudo cuidadinho. Dali saiu tudo que não prestava. Tudo que você possa imaginar. Saiu o assassino de século. Saiu o ladrão, né? Saiu o corrupto. Saiu tudo que não prestava. Dói. Dói até em pensar, né? Porque... Quando eu ligo para as pessoas assim na Iroguiana, que eu começo a conversar, né? E o fulano, e a fulana, né? Ela morreu. E daqui a HIV positivo. E o Beltrano, ah, teve que montar a casa de uma escola, né? O cara era mais novo que eu. Tinha uma saúde de fé, fazer exercício. Lugar pobre que eu me criei. Quantos colegas de infância eu conheci, né? Fizeram faculdade, fizeram pós-graduação, se tornaram doutores. Alguns se tornaram até reitores, né? Uma vez eu desempregado, desesperado. Lá em Curitiba eu mandei uma mensagem pro... Pro colega de infância, né? Que fazia até judô comigo. Ele passava sábado, domingo, né? Treinando judô. O cara era reitor de uma universidade. Em Porto Alegre, né? Tipo, você não podia me arrumar algum emprego? Aí o cara nem me respondeu. O primeiro respondeu, oi, oi, tudo bom fulano, né? Então, a gente vive uma sociedade assim, complicada, né? O outro, loiro de olhos azuis, né? Que eu acho que começou a estudar comigo na terceira série, né? Você foi. Se tornou mórmon, né? Fez doutorado em entropologia. Foi professor da Universidade Federal Santa Maria. Ele dizia pra mim, quando era criança, eu vou viver mais de cem anos. Eu acho que ele não viveu quarenta e cinco anos. Hoje eu ia estar cardíaco fulmino. Dói, eu gostava muito do cara. Só que, às vezes, o carinho, o amor que a gente desenvolve pela pessoa não é recíproco, né? Porque a pessoa acha que é intocável. A religião afasta as pessoas umas das outras. É complicado. É triste. Mas as pessoas devem começar a tocar mais nas suas consciências, né? E refletir pra que lado nós vamos. Que caminho nós vamos tomar. Que caminho a gente vai seguir depois de tudo isso? Porque outras doenças virão. Porque outras doenças virão. Quer queira ou não, outras doenças virão. Entendeu? Às vezes eu fico aqui sozinho e refletindo, como uma amiga minha disse, é ótimo que tu fique sozinho e refletindo. Daí vai sair em outro olho. Entendeu? E quando você dorme, você tem um monte de sonhos. Um mais esquisito que o outro. Mas tudo cheio de significado, não é? Foi essa madrugada, um dos sonhos que eu lembro é que havia uma migração em massa de pessoas. Em massa. Isso na África, né? Aí vinha Senegal, África do Sul. Vinha assim, as pessoas vão dizer assim, as pessoas vão se dirigindo pra uma Cabara, ou a cidade do Cabo, se continuarem nesse sentido aqui. Eu pensava no meu sonho. Na África do Sul. Então é complicado. Muito complicado. Eu não gosto dos meus sonhos. porque, em geral, eles são uma realidade que muitas vezes eu não quero encarar. Entendeu? É complicado. Muito complicado. Mas é isso aí. Bom dia pra todos, né? Eu vou começar a rachiar isso aqui. E vou pra internet fazer umas disciplinas online sobre educação à distância, né? Que a instituição está pedindo. Vou fazer um pouco de atividade física e vou cuidar da vida. A vida é bela. E a gente tem que continuar em frente. Tchau, tchau. 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 Tchau.